E eu começo esse vídeo mostrando pra vocês que a gente tem que esperar o trem pra chegar na lenda, galera. Né? Será que há algum sinal pra não ir na lenda? E aí, Bot? O que você acha? Mano, eu fui me dar voltando embora. Olha o tamanho desse trem. Olha o que tá lá embaixo. Mano, o trem tá indo lá atrás. Nossa! Meu Deus! Olha isso, mano. Então vamos esperar o trem passar pra gente seguir até a lenda do fazendeiro. Tá bom? Até a lenda do fazendeiro, rapaziada. E assim que a gente chegar lá, eu volto. Porque ainda falta uma estrada longa pra chegar. Cala a boca! Até lá. Tchau. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto BC. Eu sou o Bruno. Eu sou a Dani. E eu sou a Nath. E junto nós formamos a equipe Caçadores de Leverite. E como vocês podem bem ver, a gente voltou na lenda do fazendeiro, mano. Aonde a Nath foi atacada e o meu brother foi o herói, mano. Não, não. Foi o herói, não. Foi o herói. Eu fiz ali uma ajuda ali, né, mano? Mano, vocês viram o vídeo aí? A gente vai botar um pedacinho pra vocês verem aqui. A gente veio com o Renato pela primeira vez. E hoje tá sendo a primeira vez da Dani, né, Dani? Sim, também. Pra gente poder investigar. Bastante. Eu acho muito interessante o Bruno, né, que é o cara mais ágil hoje aqui, subir na parte de cima da casa ali. Você viu ali que tem um sótão, né? Tem. E a gente não chegou a explorar esse sótão ali. Mas eu acho que sabe o que não dá? Porque vocês vão entrar ali, vocês vão ver. Aquele sótão, ele é, sabe aqueles pedacinho fininho? Ah, é bem... Não dá pra pisar, pisar pra cair. Eu acho que assim, o mais importante hoje é trazer a Nath pra gente poder entender um pouco sobre o que aconteceu de ontem. E também pra ela poder perder um pouco. Porque a primeira lenda que ela foi... Já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Então eu acho que é importante a Nath voltar, entender o lugar, né? E também vai que alguma coisa que você lembre a mais que aconteceu, que a gente possa entender a lenda. Não, foi coisa louca, eu juro pra vocês. Não esperava, do nada o cara me deu um mata-leão assim, ó. E se não fosse o Bruno, na hora certa mesmo, Deus o Vivi Guarante, que podia ter acontecido, né? Foi louco, mano. Foi louco, mano. Foi louco, mano. Foi louco, né? Não, bagulho de coisa. Foi tenso, Dani, que você não tava, mano. Não, imagino, mano. Mas bora entrar? E o bom que você vai conhecer a lenda a primeira vez. Bora. Mas sabe como é que foi? Quando o cara deu um disparo, a Nath foi pra cima e eu não vi. É, foi tipo assim. Porque quando eu escutei o disparo, eu vazei, entendeu? Nossa, feião da sua parte, voto. Não, mas todo mundo... Não, você acha bonitão isso? Mas, mano, tem um confronto de tira aqui. Tu tá desarmado. Escutou um tiro, a tendência é tu se esconder ou correr. A Nath escutou um tiro, ela foi dar uma voadora. É, eu fui dar uma voadora. Mas eu acho que ela tava de frente com ele, mano. Mas então, o que que aconteceu? Na hora que ele disparou no Renato, eu falei assim, meu, eu vou dar uma voadora pra não dar tempo dele engatilhar outra ali, entendeu? Aí, na hora que eu fui, dei um chutão nele, mas ele já me deu um atalhão por trás. Foi pesadão. Então, rapaziada, bora entrar na lenda, vamos ver como que tá um dia depois do que aconteceu. Ainda tem o perigo do filho do fazendeiro tá aí, né, que é o cara que atacou a gente lá e tal. Mas se ele tiver aí, agora a gente tá um monte de gente, o bagulho, a gente sabe que... Deixa o giro pra mim. Eu acho que de dia as lendas são muito mais tranquilas. Muito mais, muito mais. Bora. Então, parte. Mano, vamos lá. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado por ser um lugar assim que ontem a Nath foi atacada. Tá um clima mais sombrio. Tá, né, essa chuva. E assim, corre perigo, tá, com essa chuva, tem gente dentro da casa. Nossa, que legal, a casa foi construída com madeira. Aqui, ó. Tá, a base, né? Peraí, peraí. A entrada é pela direita. Não, mas bizarro. Você não viu um negócio lá dentro? Não. Pra lá sem flex? Aham. Não. Tem que tomar cuidado pra esse cara tiver aí, que errou. Ó, a porta tá fechada agora. Tá trancada, velho. Oi. E aí? Tem alguém? Então vai. Nath, toma cuidado, viu? Quando a gente veio... Não tava trancada. Ai, verdade. Tô trancada aqui com isso aqui, ó. Não tava. Ai, caralho. Ai, caralho. Que susto. Vai. Vai, vai. Direita e esquerda, vai lá. Vai, direita e direitinha. Oi. Tem alguém aí? Vem, Nath. Vem, vem. Vem, boto. Oi. Mano, bizarro. Mano, bizarro. É bizarro não entrar assim. É. É o maior estranhão. Tá, a casa tá com cuidado. Mano, tem uma cama aí. É. Mano, a casa é enorme. É. Mano, a casa é muito simples. É. Você pode ver pela cama. A cama, ela foi feita manualmente. Ela não foi nem comprada. Sim. Mano. Mas o que que vive aqui? Dá lanterna? Não. Não dá pra entender. Vem. Você vai. Oi. Mano, o banheiro é gigantesco. Tudo limpo. A casa pelo menos tá limpa. É. Vamos passar lá? Vamos. Vamos lá. Ó, então, velho, isso aqui não tava, foi bem abrindo a Nath pra tacar, vem aqui ó, pra esse sofá. Vem aqui. Vem abrindo o sofá, foi na casa bem, meu, foi, foi intensa da Nath, foi na hora. Aí, o que aconteceu? Na hora que ela tava ali, eu saí correndo também. Eu corri. Por que você entrou? Eu corri pra cá, ó. E daí eu vim aqui e entrei aqui nesse coisa aqui e pulei essa janela, ó. E pulei essa janela. Na hora que eu pulei esse janela, eu dei a volta por lá, por trás, tá ligado? Aí eu dei a volta, aí na hora que eu dei a volta, ele tá enforcando ela. Aí eu cheguei por trás e isso aqui, todo mundo saiu correndo, saiu bicudando do cara que tava no chão, aí eu peguei e desmaiei o bicho. Vem aqui, ó. Cadê? Mas ele era físico, então? Sim, sim. É uma pessoa? Gente, aí tava bem aqui, ele tava batendo na Nath bem aqui, enforcando, aí eu peguei e cortei ele, e trouxe ele pro quarto aqui, daí aqui ele desmaiou. E aí? Se não voltaram mais? Não, aí não voltaram. Mano. Aí não voltaram. Nath. Foi zoadão, né? Mas qual que é a sensação de voltar aqui? É muito estranho, porque na hora, à noite, minha gente, é muito mais pesado, assim, o clima, né? Mas mesmo assim, entrando aqui, pelo que eles falaram, o cara era meio doidão, né? Então a gente sentiu essa energia meio pesadona, né? Mas não ficou com medo. Tipo, ontem eu tava ali, o cara me esganando aqui, é duro, mano. Mas assim, você tá bem pra tá aqui? É, tipo assim, acho que deixou uma marquinha aqui, né? Tá, tá meio roxo. É, ó, tá até com um riscado, ó. É, que ele me puxou muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Mas assim, se você não estiver bem, você pode falar, tá? Não, tá tranquila. Acho que foi só o susto na hora, sabe? Que vem, assim, um fânico, mas no geral... Então, o massa é que você foi pra cima. E é isso. Alguém pra defender a equipe, é isso? É, assim, antes de dar tempo dele engatilhar a outra ali, né? Eu já tiro o chute dele, solto a arma, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. O pensamento foi rápido. Foi rapidão. Mas assim, deixa eu te mostrar. O que que é isso aqui? Dá no quarto lá. A gente achou que era uma coisa, mas é uma... Sei lá, não dá pra entender direito. Deixa eu avaliar um negócio aqui. Por que, sabe que é quesito? Ah. A casa é muito boa. É, é muito boa. Essa casa é boa. Então, na real, pra estar abandonada. Sim. E o lugar também. Então, assim, ela não tem saída pra nenhum lugar. A única entrada é a linha. Ah, e tem outros cômodos que não tem acesso por aqui. Vamos lá neles. Vamos. Mais dois, vamos lá. Mas assim, eu não encontrei nada, assim, pelo que eu tô avaliando. Eu não encontrei nenhuma marca, nenhum nome, nenhuma chave. Não, é bem... Não tem nada na casa, parece, né? A única... Ó, plástico isso. Que nossa. A única que eu vou estar na casa é o sofá. É o sofá. Os dois sofás lá. Eu tenho que escorajar de abrir ele. Pra ver se tem alguma coisa dentro? Lógico. Pode ser, legal. Ó, o sofá... Por que o fazendeiro vem aqui? Não faz muito sentido. Ah, esse foi o forro. É, esse é o forro. Não tem como subir, tá vendo? Entendi. É. Nossa, acho que isso é muito perigoso. Pode ver que a madeira ficou construída e ela é muito leve. Sim. É perigoso, viu? A beira. É. Vamos nos outros cômodos lá? Tem que dar a volta na casa, vamos lá. Vamos fazer agora. Vamos sair. Tem uma coisa também que eu tô achando foda, que é aquela caixa da água. Muita gente tava comentando pra subir lá, pra ver se tem alguma coisa. Se você se deixar nos comentários... Na herdeira, mano. Na herdeira, né? A gente achou muita coisa dentro da caixa d'água, né? Dentro da caixa d'água. Dentro da caixa d'água. Que não pode, talvez não seja diferente. Hã? Vem aqui. Só assim, pra tirar da cabeça. Que é... Que tá bamba ou não. Nossa, mas tem ali? Tem, tem algumas coisas ali no fundo, mas é só bagunça, sujeira, sabe? Opa, opa... Não, você viu aquilo lá embaixo? O quê? Ah, eu vi. É... Tipo um galinheiro, um negócio assim. Vamos ver, Bruno, peraí. É firme? Dá pra subir. Dá. Dá pra subir? Tá confiável. Então vai lá, Dani. Vamos lá, vem lá na frente? Vamos, vamos lá, vamos dar a volta. Vamos lá. O que você tá achando? Cara, pra mim hoje tá mais tranquilo. Você não é o líder? Eu sou o líder, mas hoje tá tranquilo, né? Pra quem... E frisando uma coisa que a Dani falou ali, que ela falou assim, ah, como é... Eu sei que até a Nath pode tá meio ruim. Só que assim, cara, mas como caçador de nendelite, a Dani já foi atacada no corpo seco e a gente tem que botar. Ah, mas eu achei... A Nath entrou agora. Eu acho que a gente tem que dar esse respeito pra ela. Não, sim. Pra ela não ficar com medo e falar, não, não vou participar mais. Então, sim. Você tá segura comigo aqui e o Bruno? Não. Com você? Com você? Com você? Com a Dani, eu sou brabo, pô. Corre pra eu ver. Eu não corro isso. A Nath defende mais que você, meu filho. Verdade? Não, eu representei nas primeiras. Representou. Que curia, cara. Por isso que, olha. Bora. Ó, Dani, você pode ver aqui daí, tem outra sessa, tá vendo? Ah, mas que esquisito onde... Ih, tem que lidar com o bicho, tá? Ó, tem um caixa de marinho. Um caixa de biribondo. Então, peraí. Então a gente já tire a conclusão que são duas famílias. Pode ser que sim. Não tem como isso ser separado da casa. Porque, ó, aqui, ó, tem até um fogão a linha. É. Aqui. Tá vendo? Eu acho que aqui era duas famílias. Talvez um fazendeiro tinha uma treta com a outra família? Não. É que, na verdade, eu acho que era a casa do... Era o pai e o filho, acho, que morava, né? É. A Dani não sabe a história, né? É, não sabe. Não, não sei. Então... Pode? Vai, bora. A porta fecha sozinha, tá? Agora não mais. Agora não mais. Nossa, que dor. E aqui é meio que outro... É só o fundo. É. Tem um banheiro aí. Acho que aqui morava outras pessoas mesmo. É, é um pouco mais doido. Tem um banheirinho aqui. Que dá pro fundo ali e tal. Não, não faz sentido. A casa tá muito boa pra tá largada. Tá. Tá boa. E a casa aí é sem construída. É, e ela tá com a pintura boa, o chão... O piso. O piso é bom. Por que será que é largada? É. Tem que investigar, né? Se tem mistério, a Dani vai investigar. Que ela é caçadora pronta pra atacar. Parte da busca dela. Logo, logo. Logo, logo. Veja o clipe. Caçadora de lenda dia 3 de fevereiro. Boa, segura aqui que eu vou explicar pra Dani. Mas eu vou ver as caminhões de história pra gente ir embora. Tá bom. O quê? Tem outra rixa d'água. Sério? Aqui. Ah, mas essa não dá pra subir fácil. Lógico que dá. Porque essa aí é mais antiga e foi feita num poste. Não, pera. Agora temos problemas aqui. Porque tudo indica que a casa é nova. Mas aquilo lá é muito antigo. Não, olha a situação daquela caixa d'água. Ela não é nova. Não é antiga. Ele era um fazendeiro bem assanhadinho e safadinho. Porque ele ia pra cidade mexer com a mulher dos outros. Nossa, eu odeio isso. Tipo bordo. Mexer com a mulher dos outros, cavalo nos outros. Que negócio bordo faz, né bordo? É. E daí ele, até com dia esse fazendeiro, pegou a mulher de um cara. E voltou pra casa. E esse cara descobriu. Então esse cara veio até aqui. Bem ali. No sofá. Foi morto num escrito sofá menor. Chegou aí. Muito louco de sofá atrás. É. E matou o fazendeiro em cima do sofá. E a família presenciou. Tanto a mulher quanto o filho. O cara que é atapanate é o filho do fazendeiro. O fazendeiro morreu. O fazendeiro morreu. O cara que é atapanate é o filho. E o filho fica conversando, falando sozinho. Pai, pai. Pai. Pô, pai. Não sei o que. 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 Tipo isso, entendeu? Eu acho que não arrepia. E é isso. E essa é a história dessa linda. Além do fazendeiro. Mano. Doido, né? Na cabeça do filho, o pai tá vivo, entendeu? Exato. Ou, na verdade, ele não aceitou a morte, né? Sim. E ele deu o espírito do pai. Então o cara endoideou. Doidou. Doidou. É, é doido. E a mãe? Nossa, ninguém sabe. E seu filho matou a mãe? Na doideira. Por isso que ele matou o filho. Uma mãe nunca matou no seu filho. Vai por mim. Ainda mais. Tem mãe de amor. Não depois que cria. Ainda mais que moravam juntos. É difícil ter mãe que, né? Tudo bem, acontece de o filho nascer e dar pra adoção. Mas um filho que ela criou por muito tempo e dá. Ainda mais depois juntado. Eu vi de dar de segundo, segundo. É, não sei. Então depois existe. É por isso que a casa é preservada também, né? Porque aqui tem onde ele sente mais presença do pai dele, talvez. Esse caso aconteceu há muito tempo atrás? Não sei dizer os anos, mas acho que, tipo, 30 anos, vai. Não, então. O que eu acho que não pode ter acontecido? Talvez um filho, a mãe, resolveu sair e ele colchou o morano aqui. Sim, pode ser que sim. E talvez ele não more mais ali. Só que ele continua vindo aqui, porque... Aham. Cara, eu falo pra você que eu não tenho ele. Ah, falo, né? Não, tá aí de sirene, na verdade. Tá louco, né? Tô ouvindo, não tem ninguém ainda. Não tem nada. Você pode ver que a casa foi realmente montada, ela tem aqui pra espelho, então ela não foi uma casa que foi construída e não foi usada. Então você vai ver por aqui, patente, a pia toda... Vamos sair? Vamos sair, sim, deixa eu... Vamos entrar na caixa de água? Você disse essa água? Toma. Vamos, rapaziada, deixa muito like, se você deixar muito like a gente vai subir na caixa da água no próximo vídeo, beleza? Mas assim, Nath, o que você acha que pode ser você voltando aqui com outra cabeça? Você acha que tem um pensamento diferente, uma teoria? Ah, então, foi o que eu falei, eu acho que talvez ele não aceitou a morte do pai dele e aqui tem a maior lembrança dele, e aqui ele sentiu o pai dele, talvez por isso que ele cuida tanto assim, porque, Dani, não faz sentido aquele dia, a gente tava conversando, ele foi pro mato do nada, né? Tipo, como se ficasse só observando, cuidando do lugar. É, aí a hora que a gente entrou... Eu acho que é isso, tipo, foi um desrespeito vocês entrarem, e aí ele atacou. Ele já tava observando durante... Agora. Ele já tava observando quando a gente chegou. Aí depois que viu que a gente entrou, aí ele ia ter ficado muito estressado assim, né? Então, é um lugar que a gente pode ver que tem que tomar cuidado, porque ele pode estar no meio do mato e a gente não enxergar. É, na verdade, basicamente, todas as vezes que a gente vê aqui, a gente foi atacado. Inclusive, eu e o Bruno, a gente foi atacado aqui. O que é do lomba? Ele tá na camalete. Tá estranhando aí? Tá estranhando. Ele ouviu um hudra em mim, agora eu fiquei cabendo. Então? Então, vou dizer assim, vamos conversar ali e ver se compensa ou não subir na caixa d'água? Não tem vento. Não, não. Lomba! Lomba! Lomba não tá na caminhonete. Lomba! Oi? Caramba, onde você tava? Onde é que o seu cara vem? É verdade. Vocês tão lá vendo? Você não viu nada? Não. Falou. Então, fechou. Então, vamos fazer assim. A gente vai alinhar pra ver se compensa subir lá, ver se a gente enxerga alguma coisa. Porque, igual a gente falou, tem duas caixas d'água. Mano, até o painel de... A porta tá sentindo de novo. É, eu não sei. Então, vamos ver certinho. Nath, eu acho que você tem que voltar aqui de novo pras lendas. Vamos tentar se... Vamos conversar com o Renato. Acho que é importante a gente voltar aqui de noite. Porque sozinha é muito perigoso. E eu falo ainda, o cara, ele é um ser humano mesmo. É físico. Eu acho ainda mais perigoso, né? Sim. E sem contar que ele usa arma, a outra vez, né, Bruno? Que a gente veio, a gente deu um disparo nele de boca de dragão. Mas ele tava armado também, né? Então, beleza. Então, é isso, gente. Vamos alinhar aqui. Já deixa nos comentários. Se vocês acham que a gente tem que voltar ou não. E a sua opinião ou não, o que pode ser aqui. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui.